Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Lite Wallet, a wallet do Shia, uma wallet, expositamente uma wallet leve, que ela não em tese não precisa ser sincronizada, eu vou mostrar um pouco pra vocês, a gente vai fazer uma instalação, ela tem alguns critérios de instalação, ela não pode ser instalada na mesma máquina que vocês já tenham o Shia funcionando, pelo menos nessa versão beta, eu acho que no futuro eles vão resolver isso, e eu vou mostrar um pouco mais pra vocês, vamos lá. Então pessoal, como eu falei pra vocês, é uma versão beta, Lite Wallet beta, pessoal, só pra vocês entenderem, eu tô aqui no site do Shia, na versão, na sessão de downloads, tá? Então eu cliquei aqui, Shia.net, vou deixar essa página nos links, junto dos links pra vocês, na descrição do vídeo, tá? E vocês, eu cliquei aqui em downloads, vou voltar aqui para vocês, pra vocês entenderem, Shia.net, eu cliquei aqui em FarmShia, na verdade. FarmShia, ele já foi direto para downloads, e aqui em downloads, eu fui baixando a página, até chegar aqui na Lite Wallet, tá? Basicamente, aqui ele tem um warning bem grande, então warning, não instale essa Wallet numa máquina farmando ativamente. Se você fizer, você gravará, sobrescreverá a instalação do Shia, a instalação corrente do Shia, e você não estará mais farmando, não será possível mais você farmar, enquanto você não fizer uma nova instalação, e, obviamente, uma nova sintonia, provavelmente alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é muito importante que vocês leiam isso aqui, tá bom? Pessoal, basicamente, a gente vai fazer, baixar aqui, no meu caso, a gente vai baixar a versão para Windows, tá bom? Aqui, pessoal, ele diz que ele usa uma Electron Style, um protocolo, um protocolo Electron, etc., e ele suporta, né? E a primeira Wallet que suporta a implementação das CATs, né? Dos Shia Assets Tokens, né? Que é uma implementação que o Shia tá fazendo, fazendo, etc., por idades que estão vindo no Shia, né? E como ele tá dizendo aqui, né? Que são... vão vir em religios futuros, né? Aqui ele tá botando mais medo aqui em relação a esse warning aqui, né? Então, só para vocês terem... não façam isso aqui, tá, pessoal? Não instalem caso vocês tenham a máquina que vocês farmam, tá bom? Só para ter certeza que vocês não vão... não vão fazer uma besteira dessa, tá bom? Pessoal, eu tô baixando aqui, tá? Ele deu uma... uma lerdadinha aqui no download, mas eu acredito que ele já tá indo, é... eu vou aguardar o download terminar e a gente já continua o nosso... a instalação da nossa Wallet. Pessoal, uma vez com o download feito, a gente clica aqui no arquivo baixado, para executar ele, e ele vai fazer aquele sistema de auto-instalação, presumo eu, dito e feito, tá? Prontinho, pessoal. A Wallet tá abrindo, tá? E ela abre com a última chave. Eu já tive um Shia instalado aqui. Então, ela abre com a última chave que eu tive instalada aqui no meu Shia, né? Então, basicamente, a gente... nesse caso, né, a gente teria que instalar uma neumônica, né? Caso a gente fosse... instalar uma... nesse Shia, se a gente fosse instalar uma... uma... uma carteira fria, por exemplo, a gente instalaria... a gente viria aqui e criaria uma nova private kit, tá? Mas, nesse caso, eu já tenho uma chave aqui. Eu posso simplesmente clicar aqui e ver o que acontece, tá? Como vocês podem ver, ele sincroniza essa carteira, né? Eu acredito que ele não sincroniza a blockchain, ele só sincroniza a carteira, tá? E isso é até bem interessante. Ah, ela tá sincronizada! Olha que legal! É muito bom! É muito bom! Ela tá sincronizada! É imediato, né? É como se ela sincronizasse na nuvem, né? É muito legal! Vamos colocar ela em português aqui. Nossa, eu tô achando espetacular! Primeira vez que eu entrei, não precisou de absolutamente nada, ela sincronizou absolutamente imediato, né? Tudo bem que eu não tenho valores nenhum aqui e tal, né? Mas ela sincronizou totalmente de imediato. Muito legal! É... Vamos colocar o tema noturno. Aqui é pra logout. É... Não quero criar novos endereços. Não tenho nenhum valor pra enviar pra ninguém. Olha... Legal! Pessoal, basicamente a gente pode fazer um teste. Vamos fazer um envio. Como eu... Cês tão vendo que eu acabei de instalar ela, né? Vamos fazer um envio de valor aqui, de uma outra carteira minha, pra essa carteira aqui, tá? Vamos pegar... Vamos pegar um valor pequeno, óbvio. Não vou fazer valor... Não vou fazer um valor... Uma transferência de valor grande. Mas vamos lá. Peço a carteira aqui. E vamos na minha outra carteira. E vamos transferir um valor pequeno pra cá. Beleza, pessoal. Aqui tá, gente. Eu tô na minha outra carteira. Aqui eu tenho meio chia. E aqui eu posso fazer uma transferência. Eu quero transferir 0.0001. Taxa zero. Vamos ver se a gente consegue fazer essa transferência rapidinho, né? Lembrando que eu não sincronizei a carteira lá, né? Aquela carteira, ela foi sincronizada automaticamente, tá? Vamos ver agora quanto tempo vai demorar pra esse valor chegar aqui, tá? Fica uma coisa muito monótona. Deixa eu só fazer um doce aqui pra gente ver. Aqui ainda tá pendente. Aqui ainda tá pendente na rede. Assim que confirmar aqui nessa carteira, eu minimizo aqui pra gente ver quanto tempo vai demorar pra chegar lá. Porque enquanto estiver pendente aqui, ela ainda não foi confirmada na rede. Então, na prática, ainda não tem... Ela não tem como chegar lá, né? Obviamente. Ela só vai chegar lá, ela só vai ser enviada pra aquela carteira uma vez que ela seja confirmada na rede blockchain. Eu acredito que não vai demorar muito, né? Eu acredito que essa carteira, ela se sincroniza nas blockchains que estão sincronizadas na rede, né? Ela se sincroniza nas blockchains que estão no ar, né? Ela não conta com uma blockchain... Obviamente, ela não conta com uma blockchain online. Ela só conta com uma carteira online. Eu achei muito interessante esse projeto. Foi imediato. Por exemplo, poderia praticamente substituir essa... Esse chia blockchain que eu tenho aqui, que é basicamente uma carteira. Aí, confirma. Fechei aqui. Já está aqui. Foi imediato, galera. Foi imediato. Então, ó. É espetacular. Vamos agora mandar de volta esse valor pra lá. Ficar mandando o dinheiro pra lá e pra cá agora. Vamos lá. 0.0001. Com taxa zero. Também enviar. Uai. Ah, foi enviado com sucesso. Então, ó. Foi enviado aqui pendente. Pessoal, eu achei espetacular. Não precisa de sincronia. Você abre ela. Ela já vem sincronizada de imediato. Tudo bem. No meu caso, eu não precisei criar uma neumônica. Já tinha aqui uma chave já sincronizada. Mas eu não tenho uma DB. Eu não tinha DB nessa máquina. Nunca tive uma DB aqui nessa máquina. Nunca tive, não. Já tive. Mas eu não tenho nesse momento. E mesmo que eu tivesse uma DB, ela não estaria sincronizada. Porque há muito tempo, eu não rodo um chia blockchain nessa máquina, tá? Então, achei espetacular isso aqui, galera. Muito legal. Então, ó. Ainda está pendente. Assim que ela ficar confirmada, a gente vai rapidinho lá para outra máquina para a gente ver a transação chegando lá. Mas eu achei muito rápida. Na verdade, a rede do chia, ela é muito rápida, né? Ela demora, ela demora um pouquinho porque ela precisa confirmar no bloco, né? Então, quando ela confirma no bloco, a operação vai rápido. O problema é ela encontrar um bloco com vagas e tal para ela chegar e confirmar, né? E hoje em dia a gente sabe que tem muitos pools, né? E os pools fazem pagamentos muito pequenos, etc. E isso, obviamente, colabora com a rede trabalhando um pouco mais sobrecarregada. Ela confirmou e já chegou aqui. É imediato, galera. É imediato, tá? Reparem que esse aqui é o envio, né? E essa daqui já é a entrada, a volta da grana que eu mandei, né? Aquele 0.0001 chia que a gente acabou de mandar de volta. Então, pessoal, funciona muito bem, tá? Sem a necessidade de vocês sincronizarem o chia todo novamente, né? Eu não vejo nenhum motivo para vocês não usarem, muito pelo contrário, né? É muito leve, é muito prático, é muito fácil, tá? Vamos fechá-la aqui rapidinho, né? E vão abrir de novo só para vocês verem como é rápido de fechar e abrir, né? Então, aqui, por exemplo, ela já está aqui. Eu posso só abrir o chia. O chia, na verdade, o chia aqui não é o chia, né? O chia daqui é a wallet, né? Tanto é que aparece chia wallet aqui. Quando eu clico aqui, já é a chia wallet. Ela não entra sincronizada. Ela entra sincronizando, né? Até dá impressão que ela vai fazer aquela sincronia da wallet e tal. Mas não. Ela, quando ela aparece sincronizando, ela está se conectando a nodes. E ela já, quando ela já aparece, ela já aparece sincronizado e verdinho, né? Quando ela se conecta a um certo número de nodes que a gente não sabe exatamente quantos. Porque o sistema aqui também não é tão transparente nesse sentido, né? Se a gente olhar aqui, não tem opção, né? Para a gente saber a quantos nodes o chia wallet está conectado, né? Deixa eu ver se a gente consegue de alguma maneira aqui. Talvez pela série I a gente consiga descobrir essa informação, tá? Mas aqui a gente não está conseguindo, não, tá? Agora, para vocês entenderem, está mudando um pouquinho mais. A primeira vez que eu conectei foi bem mais rápido, né? Vocês viram que foi questão de segundos, né? Entrou, estava amarelinho e coisa de 5 segundos, talvez 10 segundos, ele já apareceu verdinho. Eu acredito que agora ele não esteja conseguindo conectar com a quantidade suficiente de nodes para ele poder já aparecer aqui em verdinho, tá? Mas a gente aguarda um pouquinho mais. Aqui é só a questão de noturno ou claro ou escuro, né? Poderia ter a questão de conectar em nodes. Aí pronto, já está verdinho, né? Não vejo isso como um problema. Dois minutos, eu acho que é um tempo bem razoável. Pessoal, as funções, além dessa parte, né? Que eu vou mostrar para vocês, questão de transferência, né? De valores, né? Ela tem a parte de tokens, como eu falei para vocês, os cats, né? Olha que interessante. Então, agora, aqui eu estou transferindo os Marmode tokens. Olha que interessante. Então, ó, eu alterando aqui, pessoal, eu altero o que eu estou transferindo, tá? Então, ó, no caso do Shia, aqui, eu estou... Se eu clicar no Shia, eu estou transferindo, eu estou trabalhando na Shia Wallet, normal. No caso do Space Buckets, eu estou na Space Buckets Wallet, tá? Eu não tenho nenhum Space Buckets SBX, como vocês estão vendo aqui. Agora que eu entendi, agora que eu entendi. No caso do Marmode, se eu clicar aqui, eu venho para a carteira do tal do Marmode, né? E o meu endereço de recebimento é sempre o mesmo, tá? Mas tudo funciona da mesma maneira, né? Eu envio os tokens da mesma maneira, tá? Então, o que a gente precisa descobrir é para que esses tokens vão ser usados ainda, né? A gente ainda não sabe exatamente para que esses tokens vão ser usados, tá? Vou fazer uma pesquisa, vou fazer um pouco de pesquisa, tá? E, de repente, eu faço um próximo vídeo. Assim que eu descobrir alguma coisa sobre esses próximos tokens, eu faço um próximo vídeo e trago mais novidades aqui para o canal, tá bom? Mas, por enquanto, é só para mostrar para vocês que esses tokens aqui são os Ties of Cats, né? Os Shia Assets Tokings, tá? Que estão para vir aqui, que estão para surgir aqui na carteira do Shia nos próximos... Já surgiram, na verdade, né? Mas estão para... São as novidades que o Shia está implementando na blockchain deles, tá bom? Pessoal, basicamente era o que eu queria mostrar para vocês. Esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like para a gente. Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos. Lembrando que a gente tem canais no Discord e no Telegram. Eu convido vocês para participar, tá? Quem tiver algum tipo de dúvida, alguma coisa, são os canais corretos para vocês estarem participando, tá bom? Então, qualquer dúvida também, deixe nos comentários do vídeo, tá bom? Pessoal, um grande abraço, até logo, tchau, tchau! E aí 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 E aí